Música 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 Eu tenho certeza que eu vi você de cabelo seco. Ô mãe Tu tá botando a... Pra me botar ovo E tá botando ela Tu me respeita Não, não, tenho certeza Que eu vi você sair de cabelo seco Caralho É muito engraçado O cara quase morreu do coração Música 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 O que é isso? 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 O que é um negócio de plataforma? O que é um negócio de plataforma? Você está dizendo a data direto ao mesmo que responde a quando fizemos. Ela está no fundo de volta. O que é? Este é o tipo de conhecimento. O que é? Dizendo que é uma foto da ultrassura que eles têm. A gente não está nos parece com uma cena. O ultrassura, é o que é? Oh meu Deus, eu tenho os resultados. Jerome, Daniela inventou tudo isso. Eu acho que ela está funcionando. Eu sei que eu acho que a gente tem que ter uma razão pela aposta. Eu estou aqui em confirmar que ele é um pai. Eu te conto, como eu fiz antes dele, eu te disse que havia uma possibilidade de viver o pedal. Eu acho que a gente tem que ter uma oposta. Eu acho que a gente tem que ter uma oposta. Eu acho que a gente tem que ter uma oposta. Eu acho que a gente tem que ter uma oposta. Senhorita, corre. Veja, ela se parece com ele. Eu tenho que ter uma oposta. Com um golpe assim, a golfe não tem uma escolha. Você não conversa só para pedir em cima do outro. Oh, deixe-me respirar. Assim que fiz o teste de tratamento, eu imediatamente pedi uma mensagem para ele, liguei para o outro e voltei aos dois. Vamos lidar com a paternidade. Vocês estão lidando nos dedos. A bebê não tem relacionamento com o reino dos homens. Não, você já viu, senhor Werner? Não, segurou? Não. Bom, teams playing well in the first half. The second half is going to be intense. Senhor Werner, se você for pai biológico nessa criança, você está disposto a ser pai? Você tem problema com o reino dos homens. O reino dos homens. Ensuite,premia. O reino dos homens. O reino dos homens. O cara falou que eu nunca fiz sexo com ela, só fui na catedral Foi o enfeite que o meu tomou na cabeça Que vergonha Então o filho do preso, porque ela se envolveu O cara falou, como é que eu vou ser pai da filha dela se eu nunca trancei Transou assim, que maluca, que maluca Humberto, mas não é, não é, na rede social, não é, não é, não é, que isso que mulher é doida, não é. Aham, aham. Tem que passar mesmo. Eu posso falar o tamanho do pênis dele, é desse tamanho aqui. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Acho que ali tem tantos. E tu? Não tem valor não, senhor. Não tem valor não, senhor. Tu não me deu um beijo nem me deu um abraço. Gente, eu juro longe, cara. Nossa, muito lado, não é, não é? Eu não entendi. Eu não gostei como é isso. Eu não sei gostei. Eu vou me dar um abraço. Eu vou me dar um abraço. Eu vou me dar um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.